Eu tenho umas visões do qual a maioria não tem, porque assim, eu vejo que a política, primeira vez você tem que ter projeto, você tem que ter uma história na política. Eu não posso chegar aqui quatro anos depois falando que sou pré-candidato a vereador, do qual eu não chegasse, não te apresentasse nenhum projeto que eu tenho concluído ou que eu tenho parcialmente concluído ou um futuro projeto. Porque eu acho que seria desnecessário até mesmo eu ser um pré-candidato a vereador se eu não tivesse dentro de quatro anos pelo menos uma estrutura, uma base, pelo menos uma comunidade, um banco na praça, que eu vejo muito amigos, até mesmo colegas eleitos, pô, o cara não tem um projeto de um banco numa praça, como que um cara desse tem coragem de ser pré-candidato? Em cima dessa afirmativa tua, eu vou de encontro a dizer o seguinte, você é daqueles que defende de repente uma renovação do poder legislativo, uma oportunidade para aqueles que ainda não tiveram? Sim, sim. Eu vejo que a população também hoje está bem mais avançado o conhecimento, até mais pela questão da tecnologia, que hoje uma criança de cinco anos de idade já tem um telefone celular na mão, já tem todo o conhecimento mais amplo. E eu creio que vai haverá sim mudanças, vai haver, eu creio que no mínimo dois ou três nomes novos vai se eleger agora nessas eleições de 2024, então a Câmara vai mudar sim, com certeza, né? Creio que sim.